Fala rapaziada, beleza? Mito Goukin aqui, estamos ao vivo aqui, fazendo esse pequeno vídeo pra vocês, conferindo a promoção que tá rolando aí no Xbox, né? Toda semana rotaciona e muda, né? Às vezes assim, a promoção de uma empresa, né? Que nem por exemplo tá tendo aqui vendas do editor da Fox Home, né? Então eles pegam os jogos ali, aí tem também promoções avulsos, assim, tipo GTA e tal, e eu já tô começando a me adaptar melhor, já entendendo melhor como funciona as promoções, né? Do Xbox. Então quem for novo e estiver caindo no canal aí, eu sempre gravo vídeos sobre Playstation e Xbox, promoções, vídeos de análise, vídeos de opinião, críticas, react, tem bastante conteúdo. Então quem for novo, dá uma olhadinha aí nas playlists que acho que vocês vão curtir. Então, é o seguinte, é... pro pessoal que acompanha mais, né? Nas redes sociais, tipo Twitter, Discord, eu tinha falado que eu tinha comprado um... É... uma edição do Halo, né? Uma edição... Tava muito baratinho na Amazon lá, falei, pô, vou pegar e vou... Aí falei, comprei dois, né? Aí chegou, e aí olha só, eu vou... um deles, eu vou sortear aí entre os membros do canal, quando bater 50 mil, tá ligado? 50 mil inscritos, falta bem pouquinha coisa, então quando... quando bater os 50 mil, vai ter essa ediçãozinha top aqui do Halo. O jogo, um baralho, vem junto, tem outras paradas, né? Uma ediçãozinha bacaninha, hein? E aí vai... tá sendo sorteado aí pros membros do canal. Tanto membros da Roxinha, quanto do YouTube, belezura? Então vamos lá, gurizada, vamos conferir aí a promoção. Aqui, é... tô aqui no... já no... O Shibox... Shiboxins... Tá rolando várias, né? Então assim, essas que nem eu falei, né? Tá rolando... Tem aí a da Fox, tem do... Multijogador... Battle Royale... Mortal Kombat... Pod... Então é... Vamos conferir aí, belezura? Salve o Jesley, salve o Will. Vamos lá. Vamos conferir aqui. Vamos começar então o seguinte, ó. Vamos começar aqui pelo... Pelos vendas do editor Fox, né? Deles aí. Vamos conferir aqui. Pra vocês verem como a Fox Home, ela vem evoluindo com o tempo, né, cara? Essa empresa eu acompanho desde o Bound by Flame, é um jogante gasto aí deles. E olha só as IPs que eles já têm aí, né? Ou que eles... ou o estúdio deles fez ou eles distribuíram, né? Então aí, começando pelo... Pelo Aliens, ele tá no Game Pass, né? Mas tá em promoção 97, caso queiram comprar. Essa promoção termina em seis dias, né? Na verdade ela começou ontem, eu tô gravando hoje, mas toda semana tem promoção. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Galera, tem um aplicativo no celular aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aplicativo aqui, ele é sensacional. Pra vocês verem todo o histórico de promoções que teve na live. E se aquele jogo... Então, por exemplo, o Hyrie, o Necromundo aqui, né? Ele tá 107. Aí aqui nesse aplicativo, ele vê todo o histórico de vezes que ele entrou em promoção pra vocês saberem se essa é a vez que ele tá mais barato pra aproveitar ou se já teve outras vezes que ele teve um valor mais baixo. Então esse aplicativo aqui, eles fazem melhor que a própria Microsoft. É um negócio sensacional. Eles conseguem filtrar os jogos mais baratos. Do valor que tu quer até o tal valor que tu quer, tá ligado? Tipo, de R$1 a R$20 a R$30. Eles mostram ali os jogos que tá na Gold também. Em todos os países em que funciona, vocês podem ir lá e resgatar. Esse aplicativo aqui, ó. Xbox Deals. Tá? Sério, ele é gratuito. Mano, o aplicativo é top, velho. É top. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aplicativo é bacana, mano. Bacana. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Xbox Deals. Ó. Ele filtra tudo aqui, ó. Como vocês querem, do jeito que quiser. Cara, esse aplicativo aqui é bom, mano. É bom. Então às vezes é muito melhor de... Aí, em vez de ficar catando o jogo, né? Vocês vão lá e vê aqui. Dá pra pesquisar também, né? Então ele mostra aqui complementos e jogos que tá. E, por exemplo, apareceu aqui, ó. 418 novos descontos chegaram. Então tá super atualizado aí o bagulho. Muito bom. Então aqui, ó. O Hyred Gun, né? Tá por 107. Isso eu não cheguei a jogar ainda. Snow Runners. Tá no Game Pass, mas tá custando 139. Aqui é o Insurgents. Sandstorm, 119. O The Surge 2. Aí um Souls-like, né? Da vida. Ele tá por 32... Ah, 39,98. Um jogo aqui do Xbox. O Fairy Legends of Avalon. Tá por 7,50. Esse jogo que eu não conheço. Até vou dar uma olhada aqui. Ele tá por 7 e alguma coisa. Olha aí, ó. 7 e pouquinho. Tá baratinho, hein? Pelo visual do jogo parece bacana. Parece alguma coisa do Fable, né? Tem aqui um bundle. Daí vem 3 jogos junto por 107. Tá? Gridfall. Olha aí. Ele tá custando... 24,75. Isso aqui eu acho que é algum conteúdo extra do jogo. E aqui tem a versão Gold do Gridfall por 96. 55% de desconto. Eu tenho ele, mas eu nunca iniciei ele ainda pra jogar. Tem pessoas que falam bem. Tem pessoas que não gostaram muito da mecânica. Tem o Hood aqui, ó. O Outlaws. 52. Isso é tudo da Fox Home aqui, tá ligado? Tudo distribuído por eles ou feito por eles. O Mood Hunners. Tá por 36. São jogos que eu não joguei. Né? A DLC aí do jogo. Então tá por 79. Eu não sei se ele inclui o jogo junto desse aqui. Mas tá marcando o pacote, né? Eu já não sei dizer. Otherside. Tá por 63. Helms of the Ancient War. Isso aí. Esse jogo lá é 360, tá ligado? Acho que isso aqui nunca entrou em promoção. Eu acho, né? Não sei. Mas são games que eu nunca vi em promoção aí. Pelo menos no tempo que eu tenho Xbox. Tá por 8 reais também, ó. Tá? Season of the Fall. Ele já tava em promoção. Ele já entrou. E entrou de novo, né? E ele tava junto com um bundle com outro jogo. Eu até tinha recomendado pra vocês. Cara, esse joguinho aqui. Esse joguinho aqui é... Vocês podem ver... Pela animação, ele é muito Ori. Tá ligado? Nossa, quem jogou Ori... Esse aqui é um bom jogo de plataforma aí. De quebra-cabeça. Bem bonitinho o jogo. Tá ligado? Ah, por 6,19. Pô. Né? Mantenha a minha recomendação. É bacana. Jogue. Shade Party of Me. Também tá aqui. É promoção. Esse jogo aqui, ó. Tenenberg. Eu não sei... Eu não sei... Ah... Se ele tem alguma coisa a ver com esse jogo aqui, ó. Que é o Verdun. Eu acho que são jogos do mesmo... Mesmo em... Né? Tudo do mesmo. Só que... Separado pelas... Primeira Guerra Mundial. E pelas guerras que teve. Esse aqui... Deixa eu ver se ele é o lançamento que teve aí. Eu acho que esse aqui é o que lançou recentemente. Cara, parece ser muito bacana. Tá ligado? Parece ser muito bacana. Esse aqui eu queria jogar. Tá? Esse aqui, ó. E ele tem a... O bundle. Que daí vem todos, né? Ah, o Alonso. Eu acho que foi o último que saiu. Ah, e Sonzo. Perdão. Alonso. E Sonzo, Tenenberg e Verdun. Eles retratam a... Primeira Guerra Mundial. Mas o visual do bagulho é top, mano. É top mesmo. Lembrou bastante o BF1. Tá ligado? Eu fico aí. Parece ser bacana. Não sei, mas nunca joguei. Mas pelo visual do jogo... E pelo que a galera comenta... Tem aqui o The Surge também. Tá por 18,73. Os dois tão em promoção, né? Dá pra aproveitar e pegar o jogo. Acho que eles já entraram no Game Pass também. Ah, e aqui tá a expansão também do The Surge 2, ó. O The Cracking Expansion. Tá? Vampyr também. Vampyr. Tá um pouquinho salgado, né? Tá 41. Podia tá uns 30 ali. É um jogo... É um Souls-like bem trabalhado aí de vampiros. Tá? E aqui o Verdun também, junto aí que eu já tinha falado. Tá em promoção. Então esses aqui foram os jogos aqui da Fox Home. Eu vou dar uma olhada aqui por cima. Mais assim, um pouquinho mais rápido. Da promoção de sucessos indie. Desse ano. Tá ligado? Vamos dar uma olhada aí. Nesses... Nessas promoções aqui. O que que tem? Tá? Vamos começando aí pelo... O The Starter para... Para... Parable. Ultra The Lush. Nossa. Ultra. Aqui ele tá por 65. Tá? O Among Us tá no Game Pass. Mas tá por 13. Esse joguinho sempre foi barato. Não é muito meu estilo. Mas o pessoal aí gosta de jogar. O Hades, ele tava no Game Pass, né? A princípio ele saiu. E tá custando 65. Cara, eu falo assim pra vocês. Cara, é... É um preço legal. É um preço legal. Mas... É... Eu acho que eles... Eles hypearam bastante pelo jogo ter feito sucesso. Eles deram uma aumentada no valor. Eu achei que fosse por uns 50. Assim, né? Pelo que o jogo entrega e tudo mais. Mas é uma ótima qualidade. Mas aí vai de cada um, né? É um estilo... Não é um estilo que todos vão gostar. Aí é... Normal, né? Tem aqui Rogue Legacy 2. Ele tá por 73. É... O Gang Beasts. Esse aqui é um que eu quero jogar ainda. O pessoal fala que é bem legalzinho e é fácil de fazer os 100%. Tá por 17 ou no Game Pass. Promoção de... 55. Tem o The Sectors 37 com 47. É um jogo de... Ação e aventura? Não conhecia. Estou conhecendo agora. Tá com... Tá pela metade do valor. Musical. Então, é claro que a maioria que a gente não conhece, né? Porque são jogos indies. Então, não são jogos que chegam em todo mundo como um AAA. E essa... E essa categoria aqui é uma categoria que, infelizmente, hoje em dia, inacreditavelmente no mundo gamer aí, é visto com maus olhos, né? Por ser indie, os caras já estão atrelando indie a alguma coisa ruim, né? Sendo que se a gente pegar o histórico de games hoje, a base AAA hoje foi toda erguida em cima da base indie. Pra quem nunca se ligou nisso, para pra pensar. A base... A base de AAA hoje só tá onde tá porque os indies começaram. Porque antigamente os indies eram os AAA de hoje, basicamente. As empresas foram se destacando e crescendo conforme o tempo, né? Então, por que não, né? Conhecer os jogos indies? Então, o Musical Story aqui tá por 43. Tem alguns indies que tem um preço bem arregaçado aí, né? Aí tem que... Vai da pessoa, né? Eu acho que os caras exageram muito no preço dos indies hoje em dia. Né? Então, aqui tem a Short Hike. Tá por 20 reais. Aí, 35% de desconto. Possivelmente, a maioria aqui é fácil de fazer o 100%. Né? Arial... 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 Arial Knight Never Wield. Ele tá aí... Por 22 e... 50% de desconto. Aqui, mano... Essa aqui é a recomendação que eu faço pra vocês aí hoje. Junto com... O Season After Fall. Cara... Esse jogo aqui, mano... É... Foda pra caralho. Tem gameplay no canal aí. Tá? Inclusive, eles já lançaram aí a... A continuação dele. E... Tá aí também. Cara... Esse jogo aqui, ele é uma mistura... Ele tem... Ele tem os elementos Souls-like, né? Ele tem elementos Souls-like. É uma... É uma inspiração em... Em... Castlevânia. E, cara... O gráfico... O jogo é dublado, mano. O jogo é dublado. Você quer saber? O jogo é dublado, mano. Um indie dublado. Com gráficos e... E gameplay muito gostosinha, cara. Vocês podem ver pela... Minha webcast tá um pouco na frente, mas... Cara, esse aqui, mano... Confia na minha calça. O pessoal que gosta do estilo de plataforma... E é das antigas lá do... Do Castlevania. Isso aqui é um prato cheio. Sério. Isso aqui é sensacional. Né? Tem a história ali do... Do dia e da noite. Eles foram amaldiçoados a viver pra sempre. E um tem que... E um vai matar o outro, né? Então, pra... Que isso não aconteceu... Ah, eles foram amaldiçoados e... Pra viver pra sempre. Então, basicamente, é essa história, né? E... Tem a dublagem também das cenas de... De história dubladinho, mano. Dublagem muito boa. Então, fica a recomendação. Essa é a recomendação de hoje pra vocês. Esse aí é o Season After Fall. Temos aqui o Agatha Knife. Tá por 6 reais. O Alchemist aqui, por 53. Jogo de ação e aventura. E RPG de ação, né? Não conhecia. Os Ancestrais Legacy aqui, né? Tá por 51. Esse jogo sempre foi caro, cara. Sempre foi caro. Acho que... Agora seria o momento pra pessoal que gosta do estilo comprar. É jogo de estratégia, né? Esse aqui, Anodine. Tá por 1,90. 1,90. Ele quase ficou de graça. Tá? Quase ficou de graça. Um joguinho de ação e aventura, 16 bits aí. Anteventor. Aí, tá por 13,64. Tá? Esse aqui, Absolove Ends of Gods. Tá por 73. Tá? Carinho, hein? Mas... A de ação e aventura, o pessoal que curte aí. Até um trechinho ali. Arcade Spirits. Tá por 37. Tem aqui o Aquard. Tá por 9,67 também. Bastante índies, né, cara? Aqui. Bastante... Claro, é de índies mesmo, né? Mas eu digo assim, tem muitos índies que a gente não conhece. Então, aqui, ó. Dando uma passada um pouco mais por cima. Aqui. Tá? Basicamente, a base de preço aqui é de 5 a 30, né? A maior parte. Tá? Tem jogos aqui por 7,72. Às vezes o cara tem um rewards ali acumulado. Um momento pro cara comprar um índiezinho. Até pesquisa, né? Se ele é fácil de fazer meio gênero. Se o pessoal gosta. Né? De fazer o 100%. Tem bastante jogo aqui. Mas bastante. Tem esse aqui do Candleman. Que é o... Como se tu fosse uma vela, né? E tu vai andando por um jogo de plataforma. Bacana. Esse aqui é bacana. Eu já vi a game... Eu não joguei ainda, mas vi a gameplay dele. Então, é bastante jogo. O Celeste também aí. Se não me engano, ele ganhou... O Wind do ano. O Celeste. E mesmo assim, os caras não cresceram o olho, né? Então, percebe que ele era por 41. Tá por 10. Esse aqui é um... É um jogo sensacional, cara. Eu acho que ele entrou no Game Pass. E saiu. Mas ele tá por 75%. Tá 10,25. A dica aí pra vocês, tá? Tem outros jogos aqui também, né? O Crashlands. Tá por 40. Dark Wood. De ação e aventura por 21. Tá? Classificação mais 18. Joguei de tomar susto aí. Dead Cells. Jogaço. Ele tá no Game Pass. Mas... Né? Tipo assim, não é só porque tá no Game Pass que o cara não pode comprar, né? Lembrem-se disso. Tá? Ninguém te impede de comprar. Então, assim... Caso ele for sair do Game Pass, ele tá por 29,40. Um bom momento pra comprar. É um jogo... É um jogo estilo... É... Rogue-like, né? Avança, se fortalece, volta com alguns equipamentos e vai indo, progredindo e indo. É um jogo bem difícil. Esse jogo é difícil pra caralho. Tá? Mas é um baita de um jogão. O Dead Doors aqui também, ele tá no Game Pass. Tá em promoção. Só que eu não consigo ver a promoção aqui. Mas ele tá aí. Tá? E é um jogo facinho de fazer os meu G. Pronto. Cara, é bastante jogo, né? Bastante jogo aí nos Indies. Ó. Donkey Kong Twice. Tá por 6 reais. É um jogo de ação e aventura e terror. Ó. Bastante, né? Esse aqui, o próprio Phil Spencer elogiou bastante esse Far aqui. Lone Sales. Tá? Tá? Falam muito bem dele. Eu não joguinho ainda. Ele tá pela metade do valor. Então tá 28 com 89. Tá? Ah. Firewatch também. Tu é um bombeiro aí, né? Que tu vive na... É tipo um guarda florestal, digamos assim. E é isso aqui de mistério, né? Ele é em primeira pessoa e tal. Tá no Game Pass, mas tá por 10,25. E eu acredito que seja fácil de fazer os meu G também dele. Vamos ver um jogo mais assim de nome, né? Pra não ficar muito longo. O Guacamille aí, ó. O 2 e a edição completa, pô. Compensa pegar completa, né? 20 reais. Jogo fácil de fazer os 100%. E é um joguinho muito bacana. Mano, engraçado, legal e muito bem feito. É um baita do Windy aí. Guacamille. Eu não lembro se ele entrou no Game Pass, mas independente. Ele tá em promoção por 20,61. Tá? O que mais temos aqui? Esse aqui também tá no Game Pass, ó. House Flipper. Tá por 46. Tem jogos que eles colocam valor muito lá em cima. E mesmo tendo no Game Pass ou em promoção, o jogo não compensa o valor pago, tá ligado? Eu acho que as empresas indie deveriam pensar em reduzir um pouco o valor que eles estão colocando, né? Porque às vezes menos é mais. Eu penso assim. Pra nós do Brasil, pensar mais é em países como o nosso, né? 46 num jogo assim, eu me recuso totalmente a pagar, tá ligado? Me recuso. Então, eu sempre vou dar uma atenção pra um jogo... Se ele é indie em 46, ele tem que ser um indie bem trabalhado, né? Então, essa é a minha mentalidade. Iron Fury aqui, ó. Tá por 32. Jogo de tiro. Ação e aventura. Cara, é muito indie que tem aqui. Muito, muito, muito mesmo. E eles estão na base de 20, 30 reais aí. Tem até menos, né? Esse Machinarium aqui é muito top, velho. Ele tá por 6 reais. Nossa, esse jogo é muito... A arte visual do jogo é muito top. Nossa, joguei isso aí há muito tempo atrás. Eu não sei se ele chegou agora no console, porque eu lembro quando eu joguei, ele tava no PC. Eu acho que ele chegou... Talvez ele tenha chegado esse ano pro console, eu não sei. Mas, cara, esse joguinho é bacana, velho. Esse Machinarium é da hora. Tem aqui o Downhill também, tá no Game Pass. Tá por 43. Ah, uma facada pra um indie, né? Eu acho uma facada. Liberate Enchanted Edition, né? É um jogo de... Esse eu não conheço. Um jogo de ação e aventura de plataforma. Tá aí. Parece um pouco o personagem do Guardiões da Galáxia, né? O Peter Quill. O que mais que temos aqui? Mortal Shell tá no Game Pass. Esse sim é um jogo que compensaria tu pagar 47. Eu, particularmente, não curti muito a mecânica do jogo. Mas é um indie de respeito, né? O Mortal Shell aí. Ele é um indie de respeito. Então, assim, ó. Ele chegou com suporte em 4K também, eu tava vendo ali. Muito bacana, cara. Né? Isso é um indie que faz valer o seu valor. O que mais que tem aqui? Musro Wars 2. Tá em promoção também, 37. Tem aqui o jogo de futebol americano de Mutantes, né? Esse aqui é... Nossa, ele tá por 8 reais. Esse jogo tem um tempinho já. O que mais que temos aqui? Omino. Omino, ele tava no Game Pass e saiu, cara. E eu perdi a chance de jogar. Eu joguei só um pouquinho porque eu tava testando. E aí fiquei de jogar e perdi a oportunidade. Ele tá por 36, cara. Eu diria que vale, viu? O jogo, ele é bonito. Ele é um jogo fácil de fazer o 100%. E, ó, vocês podem ver pela qualidade. O Omino é uma outra recomendação, né? Apesar de eu não ter zerado ele, né? Joguei um pouco. Pelo que eu joguei, eu digo pra vocês. Vale a pena. Tá? Vocês podem ver. A arte visual do jogo é do caramba, né? Muito bonito. E tá por 36 aí. O Alter Wild está no Game Pass e tá por 55. Ainda não joguei esse aqui. A versão melhorada por 88. O que mais que temos aqui? Deixa eu ver. O Head Ronin tá por 15, né? Aí. Esse Rogue Legacy aqui eu já vi ele várias vezes em promoção. Agora ele tá por 7,62. Jogo de plataforma também. O que mais que temos aqui? Sniper Elite. É até estranho, né? Chamar esse jogo de indie, né? Mas é. Tá por 20 reais, cara. O Sniper Elite 4 aí. A saga Sniper Elite é sensacional. Tá por 20, né? 90%. Tá no Game Pass, mas pode ser que saia. Por 20 reais eu... Eu acho que compensa, hein? Eu acho que compensa pra caramba. E a versão dele, a de luxo, tá por 52. Eu acho que vale a pena pegar a de 20, hein? O Subnautica também tá por 31. Também tá no Game Pass. Stardew Valley. Caralho. Tá por 17,40. Joguinho bacaninho, hein? O que mais que temos aqui? Esse Super Time Force... Eu joguei o Super Time Force Ultra. Há um tempão no PS Vita. E esse aqui não é o Ultra. Ele tá... Mas é o... Eu acredito que seja o anterior dele. Tá por 12,50. Esse jogo provavelmente ele é fácil de fazer o 100%. Porque na época que eu joguei eu fiz... Eu quase fiz a... A platina. Mas foi complicadinho, né? Agora eu não sei se esse aqui é um pouco mais leve aí. Tá por 12,50. Tetris Effect. Nossa. Mano, esse aqui é muito caro, né, velho? Tá no Game Pass. Então, assim... 77 conto é... Faca no bucho do cara. Até dizer chega, né? Temos aqui, ó... Esse aqui, ó... The Little Acre. Ele tava no Game Pass, mas ele saiu. Esse Little Acre dá uma hora e meia, mais ou menos. Vocês fazem o 100% nele. Mas... Caso for fazer, cuidado que tem troféu de... Speed Run. Tem que zerar em uma hora em alguma coisa. Tá por 6,25. Então é... Outra dica pra quem quer fazer o 100%. O meu G. The Little Acre. É, parece zoado, mas a forma do jogo é de desenho. É só clique, tá ligado? É só clique. Aí. É só pro cara farmar ponto mesmo, né? Farmar o G. O que mais que temos aqui? Bastante jogo que eu não faço nem ideia como é que é. Mas tudo em promoção, hein? Alguns não compensam. O The Witness aqui, ó... Esse aí tá por 20, né? O jogo de primeira pessoa aí no mundo aberto. The Seeking City. Cara, esse jogo aqui é uma coisa de louco, cara. Uma pequena historiezinha. Esse The Seeking City, eles roubaram o projeto do cara. Lá e revenderam o jogo com outro nome. Né? Um dos contos do universo do HP Lovecraft. Eles pegaram e revenderam o jogo com outro nome. Então, eu estava em processo contra os caras aqui. Eu nem sei mais em que pé tá a coisa. A propósito, o jogo era do caramba. Mas eu não comprei porque eu fiquei na dúvida se a empresa que eu estava comprando era deles mesmo ou se era o falsificado. Inacreditável, né, mano? O que rolou aqui. É uma... Pesquisem aí. É uma doideira do caralho. Então, assim, ó. É dos contos do HP Lovecraft, né? Pra quem não conhece HP Lovecraft, pesquisa aí. Um dos caras mais malucos que tem, que faz umas histórias, uns universos mais loucos que tem. Mas é foda, mano. É foda. Então, tem bastante... Ele tá por 83, né? Caro ele. Veio por 200 contos, né, mano? Um packing aqui também, ó. Ele tá no Game Pass, mas... Cara, olha só, né? Um packing, 61 contos. É um... Literalmente, tu tirar o objeto de dentro de uma caixa e colocar... É o que tá ali. Se o cara te cobrar 61 reais, é inviável. Não tem como, cara. Então, é aquilo que eu falo. O Game Pass aí ajuda, né? Na hora desses jogos aí, que além de ser um índio, os caras te enfiam a faca e ainda torce no teu bucho ainda, mano. Tá ligado? Então, quer meu G fácil? Esse aí é, mas não compra. Vai pelo Game Pass. Esse aí eu aconselho a não comprar. Esse aqui, unsighted. É, ele tava no Game Pass, né? Mas eu achei que ele saiu. Aí. Tá por 57. Esse aqui, War Dogs, Reds Return, é um jogo baseado na marca Red Nose. É jogo brasileiro. Tá? Então, o pessoal que fez aí, um pessoal humildezão aí, do Brasil. Eu até dei sorteio, um tempo atrás, algumas cópias que tinha da Steam, que o pessoal tinha me mandado. E, cara, por 7,47, eu até acho que eu vou pegar pra fazer o 100%. É um jogo de luta com a marca Red Nose, não, os Pitbull. Então, tá por 50% aí. O jogo, ele foi bastante sucesso no Play 4, lá na loja da PSN, até um dos caras que trampa lá, ele comentou comigo que o jogo sempre vendendo bem lá, e vendeu bem. Conseguiram se dar bem com o jogo. Então, tá aí, é um joguinho brasileiro esse aí. Quem quiser apoiar os caras, 7,47, tá? Esse aqui do War Dogs aqui. O que mais temos aqui pra fechar? Pra fechar, aqui que temos The What Reminds Edith Finch. Esse jogo também é fácil de fazer os 1000G. E ele tá custando 11,70. Se não me engano, ele tava no Game Pass e saiu. Tá? Tem esse Yaga aqui, que tá 36,98. Eu nunca joguei. É um jogo de RPG, de ação e aventura, mas... É... Ele sempre tá... Tá em promoção. Talvez aí compensa ficar olhando aí qual o preço que ele vai baixar. E o último da lista por 30 contas aí. E é isso aí. Tem indie pra caralho aqui, né? Vocês é que vão escolher aí. Eu, ó... Recomendação. Sniper Elite, caso não tenha um Game Pass assinado, quer pegar por vintão. Outra coisa. Eu... O pessoal, né? Aqui do... Deixa eu passar aqui. Não esperem que esse jogo aqui entre no Game Pass, porque a princípio eles não tem planos pra colocar, tá? Eu até perguntei pros caras se eles tinham planos pra colocar no Game Pass e falaram que no momento não. Né? Então, assim, talvez ano que vem e tal, mas... Cara, aproveita que tá por 34. Esse aqui tá valendo demais. Sério. Não vão se arrepender. Isso aqui é jogasso, cara. É uma obra de arte indie aí. Isso aqui pariu. Então é isso. O A Eterna, a recomendação e o Season After Fall aí, que é da produtora da Fox aqui. Belezura? Essa aí tá a promoção aí, conferindo com vocês ao vivo. Se possível, deixa o like. Se inscreve no canal se gostar. Quem quiser acompanhar isso aqui ao vivo aí, eu tô sempre fazendo as... Conferindo ao vivo, tanto na roxinha lá, quanto aí no YouTube agora também. Então, o pessoal que estiver vendo isso aí gravado, deixa o like que ajuda bastante. Belezura? Então é isso aí, rapaziada. Um forte abraço pra vocês. Valeu. Falou!